E aí gente, tudo bom? Prontas para o tutorial mais fácil da face da terra que esse canal já viu? Então vamos lá! Primeira coisa que eu vou pegar é o Painterly, o Paint Pot da MAC, esse é um prime para sombras que tudo que coloca em cima dele fica à prova d'água e eu espalho ele por toda a pálpebra de um jeito uniforme, porque ele é bem grossinho, se você não deixar ele uniforme ele vai manchar a sombra Eu gosto muito dessa paleta da Zanf porque as sombras neon que estão nela não são aquelas sombras que quando você esfuma ela some ela realmente fixa, ela tem uma pigmentação muito boa e aí eu vou colocando por toda a pálpebra, dando batidinha para ela ficar bem intensa Logo depois eu venho com um pincel de esfumar, dou uma esfumada ali na borda, passo para a linha inferior dos cílios e o olho está pronto, acredite se quiser Tô nem vergonha na minha cara, né? Delineador líquido para fazer um gatinho Em seguida a máscara de cílios, nos cílios inferiores para receber o postiço e nos inferiores e eu venho com essa paleta, check alguma coisa que eu não consigo ler, que é da Ruby Rose Venho com um tom de contorno, faço todo o meu contorno, todas as sombras do meu rosto E depois eu pego o blush mediano ali, nem o mais escuro, nem o mais claro, é o médio E faço aí aquela coradinha que a gente adora Logo em seguida venho com esse gel de sobrancelhas da Avon, que é o castanho claro E com um pincelzinho bem de precisão eu vou fazendo as famosas e mais amadas sardas fake Esse é um tipo de visual que as meninas amam para festival como Lollapalooza, como Rock in Rio Elas adoram ir com essas sardinhas fakes Quem tem sardinha diz que quem ama é porque não tem Eu não sei, eu tenho poucas sardas Quase nada, quase imperceptível Mas eu admito para vocês que eu amo esse visual, acho lindo E eu vou fazendo de um jeito bem leve, bem suave Para poder ficar assim, naturalzinho Agora eu venho com esse batom, que é o Karen Da linha de pausa para feministas, o batom em bala Eu amo batom em bala, estou viciada porque minha boca está seca E o visual está pronto, vocês acreditam? Menina, pelo amor de Deus, juro que não é preguiça Eu estava com vontade de fazer esse visual mais, assim, mais, sabe tipo color block? Eu estava muito afim de fazer esse visual para vocês É um visual fácil para a galera aí que está iniciando a maquiagem E eu espero muito que vocês gostem Então é isso, gente Um beijo, fique com Deus e até o próximo tutorial Tchau